Oi pessoal, aqui é Ketina Gamer e sejam bem-vindos a mais um Drops aqui da série Sky Hard 2, galera. E hoje, tô com muitos olhos de fundo, porque hoje é domingo, é dia de clássico e vocês viram, né? Futebol, o povo não tem educação, grito todo mundo fazer churrasco do lado da minha casa, bem na hora que eu vou gravar, né? Então não reparem esses barulhos, né, galera? E eu vou matar daqui a pouco aquele viado ali atrás que fica nesse... Atrapalhando a vida da gente, tá, galera? Então, seguinte, nesse Drops de hoje, nós vamos fazer dar início uma macumba. Vamos dizer, é uma macumba, né, nós vamos fazer o ritual da Cassette Earth, né, o ritual das utilities, pra gente ativar a nossa Sígio. Mas como que nós vamos conseguir, seja aqui no Sky Hard, se eu não exponei o item, por me dropar a Sígio e nem tem dândia, galera. Muito assim, nós vamos craftar a Sígio, né, o Mr. Novo de Showcraft super especial aqui pra Sígio, nem um pouquinho caro, né, vocês nem imaginam o que nós vamos gastar pra fazer essa Sígio, né? Nós vamos precisar de blocos de redstone, então nós já vamos pegar alguns bloquinhos e deixar aqui na mão pra gente. Bloquinhos de redstone, eu tô precisando de aprender a filtrar esse áudio, porque tem tal, ouço, cinco bloquinhos de redstone, um pouquinho, tá? Nós vamos precisar também dessa pedrinha lápice, Celeste, Nox, Black, Doestruti, nossa, muito simples, né, nós vamos precisando dessa, como é, coloradstone bricks, é muito simples de fazer, a gente faz esse paintbrush e põe stone e uma tinta no meio, pode ser que saque a tinta preta ou então o floral black powder, um pozinho de flor do botanho, né, isso aqui é muito simples de craftar, assim, então eu faço aí essas pedrinhas e nós vamos precisar dessas runas, aqui as runas, são runas do, de comode, que é esse, são runas do Ridecraft, tá? Então vamos fazer uma de água, que é uma bolinha de neve no meio, vou até jogar essa aqui, nós vamos usar tudo no meio, né, é uma runa de água, bolinha de neve no meio, nós vamos precisar de uma de ar, que é uma penino, ó, tá, fiz coisa errada ali, viu, coisa errada, a de ar, ih, não acredito, será que vai dar conflito? Não me fala que vai dar conflito, senão já era, pi. Vamos ver aqui, aqui, tira você aqui, você usa aqui em cima, aqui, 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 vamos pegar uma peninha pra gente resolver essa bagaça. Cadê, 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 peninha, peninha, peninha. Ah, tem aqui também, tem, tem, tem muita peninha, tem tudo espalhado, eu preciso de começar no sistema applied, galera, e eu não vou fazer o sistema applied em vídeo, tá, galera, vai ser todo offline, né, e meu microfone é muito bom, ele capta tudo lá fora, menos o que precisa, aí sim, runas de ar. E vamos fazer o que mais? Vamos fazer a runa de fogo, que é uma tocha no meio, e a última é a runa de, de que que é a última, hein? Esqueci de olhar, olhei todas, mas, a de terra, tipo, um bloquinho de terra aqui no meio, né, e tem que tava ali sobrando. Beleza, fizemos as runas, e agora nós vamos ser o mais barato de todas. O que é grafitar o bedrock? Eu até fiz o sistema pra bedrock, mas demora, porque nas quatro semanas eu não consegui fazer o bloco de bedrock. Mas eu tenho como grafitar um ingot. E aqui, eu achei que ia até precisar de muito, eu preciso de cinco lápis celeste, então eu posso grafitar dois bedrock, que vai me dar oito dessas aqui. Então, beleza, ó, um bedrock é simplesmente um diamond, quatro quadruple cobostone e quatro triple cobostone. Então, já vamos deixar aqui, ó, fechar, que isso aqui vai ser o suficiente. Já vamos colocar lá pra grafitar no automático, né, que fica mais fácil pra gente, nós temos aí dois ingots. Uau, olha também, olha o slow nesse bedrock, ó. Slow nesse cinco, vai. É muito hard. Coloca no meio aqui, já dá uma aliviada pra gente. Ah, não é assim, eu acho que eu tenho que grafitar alguma coisa antes do bedrock. Isso, isso aqui que eu tenho que fazer agora. Aê, oito pedrinhas, vamos lá grafitar a nossa sigil. Aê, galera, sigil grafitado. Então, tá vendo? Resolvendo o nosso probleminha aqui com relação a sigil. Eu preciso de um baú. Ah, tem um aqui na mão. Pra eu me colocar essas coisas que estão sobrando aqui, ó. Ah, aqui não vai dar pra causa daquela coisa. Vamos tentar colocar aqui. Deixar essas runas aqui que o Wildcraft, com certeza, futuramente, nós vamos estar trabalhando com ele. Mexendo com o Wildcraft, né. Color Edstone Bricks. Ah, engraçado. Ah, tá, acabei que eu usei as Color Eds aqui que eu fiz a mais. Lápis Celeste. Vamos tirar isso aqui. E eu vou mostrar pra vocês, galera, uma coisa. Que é o... O sisteminha que eu fiz aqui pra... Fiz essa... Esse... 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 Ahn... Como dizer, gerador doidão aqui. Mas assim, eu não vou mostrar como é que vai fazer aqui. Eu vou ensinar vocês a fazer o Kai, tá? Era pra gente ter feito em vídeo. Só que ele demorou muito. E eu tô precisando dos negócios que eu não fiz pra mim ter os recursos aqui. Depois vocês vão lá no canal do Kai e cobra dele. Tá? Que ele vai ensinar a fazer. Aí eu fiz. Ele dá pra me pegar bastante Cobonstone. Pegando muito. Tá? Eu coloco o cachê aqui. Beleza. Vem pra cá. Pedrinha básica. Já vira aqui. Vira Compressed que eu gostando. Double Compressed. Triple Compressed. E já tá tudo aqui. O que que eu fiz aqui? Que já pega energia. Então eu tenho até... System Pick Compressed. Compressed. Eu tenho sei... Dois ali. Eu quero fazer o Bedrock, né? Fazer o October. Se eu cozinhe ele, eu tenho o Bedrock. Rock. Aí eu posso fazer bastante coisa, né, galera? Então deixa eu só colocar o que que é no lugar do que. Triple. Triple fica onde? Ah, eu vou colocar qualquer lugar aqui que eles vão... Eles vão continuar. E vambora. Beleza? Então nós vamos agora preparar pro ritual. A gente precisa de ter uma área com terra. Porque também eu preciso... Porque eu quero ativar a Cid. Eu quero fazer uma Obter porque a Clash of Earth. E eu preciso de também de... Vou usar da Clash of Earth pra mim craftar alguns itens. Como os Rings, né? Eu não tenho ainda, né, de Stars. Mas futuramente eu vou ter. Então eu já quero já adiantar isso, né? E eu tô fazendo esse Drops sobre isso. Do Extra pra dar uma aliviada do Botânia. Que a gente tem trabalhado bastante com o Botânia, né? Então é o seguinte. Nós precisamos colocar uma Crafting Table. E nós precisamos de fazer... De colocar Redstone em volta dela aqui assim, ó. Tá? Porque pra poder a gente ativar o Portal. Então eu vou dar um cliquezinho nela aqui. Deixa eu ver. Shift Click. Vai mostrar aqui. O Altar tá no Ciclo de Redstone. O Altar... O Ciclo de Redstone está na Terra, correto? O Altar pode ser a Lua. Então não pode ter nada tampando. Ele pode ver a Lua. Pode ser a Lua. E o que mais? O Altar não pode estar do lado de alguns recursos. Eu tenho aqui, ó. Ele tem esses itens aqui por isso que ele não vai estar. Mas isso eu vou tirar. E também o último item é que tá iluminado. Eu preciso da noite, né? Na verdade, não. O Altar tá bem iluminado. Tem muita luz perto. Então não adianta. Eu tenho que tirar essa luz. Eu só deixei aqui pra não spawnar bicho. Se não fica à noite, vai spawnar muito bicho. Então quando for meia-noite, a minha Silvia vai ficar piscando. Eu vou colocar um bichinho que tá aqui. Eu coloquei aqui. É um bode aqui. Vou matá-lo. E assim que eu matar isso aqui, vai... Vai... Vai dar... Vai aparecer bicho à rua daqui. Você já conhece a Routal. Não é segredo pra ninguém, né, galera? Então... Eu preciso pegar minha pá de Silk Touch. Pra eu poder pegar esses itens. Agora só falta pedir minha pá, né? Cadê? Cadê? Não adianta nada. Eu não vou spawnar. Ai, minha pá assumiu. Cadê minha pá? Ei... Vou lá gritar aqui, ó. Silk Touch. Entendeu? Com essa pazinha de Silk Touch aqui, nós vamos... Vou deixar até minha espadinha aqui, ó. Proximo aqui pra gente poder matar o bichinho. Ok, galera? Então sim, vamos esperar ficar meia-noite. E assim que tiver tudo ok, eu volto aqui pra fazer a nossa macumba. Bora, galera. Meia-noite. Sejam atirando. Tô pegando as tochas aqui. Ai, tem um bendito de um nó aqui ali. Rápido, rápido. Anda. Isto. Tá escuro pra cahuaca. Põe o porquinho aqui. Cadê? Não, o porquinho. Aí. Mata. Uh! Que sinistro! Falhou? Ah, velho. Falhou. Como assim? Deu feio. Vamos lá. Deu, deu sim. Achei que tinha falhado. Nossa, nossa. Rápido, rápido. Preciso pegar. Preciso pegar terra. Rápido. Que coisa que queima. Aí, uma. Uou! Pegamos cinco. Ciristro, velho. Que louco. Por isso que eu deixo ficar de dia rápido. Porque, senão, fica muito atento. Vou tentar pegar mais alguma aqui. Ah, meu Deus. Mais umas aqui. Aí. Muito bem, galera. Conseguimos. Achei que, né? Consegui. Que tinha falhado. Que, você viu? Vocês viram que pelo comando que apareceu lá. The Hit-O-Has-Be-Failed, né? Mas, beleza. Conseguimos aqui. Vamos pegar o máximo de Curse of Earth que nós conseguirmos. Nossa, Cirio está ativado. Então, agora nós podemos fazer a nossa Zinha. Stable Ingards. Isso aí. Fazer a Zinha não podemos, não. Porque eu não tenho Ned Star, né? Mas, eu não dei a sorte do Cloud of Darkness de achar uma Ned Star no Docky Block. Mas, tá valendo, galera. Só pegar isso aqui rapidinho. Tem que ser com parte de Sweet Peaks, senão não funfa, né? Beleza. Parece que deu algum dado. Eu não sei se eu não tinha reparado nas outras vezes que eu fiz o ritual. Sobre esse barulho, né? Mas, ficou. Mas, deu certinho. Aqui, aqui, aqui. Beleza. Então, nós temos aqui a nossa Curse of Earth. Dá pra fazer uma mob trap bolada muito louca aqui. Apesar das traps que a gente passa aqui na esse bicho pra caramba. Fazer uma coisa diferente. Não ter que gastar energia pra ficar spawnando os bichinhos, né, galera? Então, esse episódio vai ficando por aqui. Estamos aqui com a nossa... Olha, você vê um stack de Cursed Earth, né? Um stack. Vamos pegar mais um pouquinho. Um stack mais ou um pouquinho. De Cursed Earth. E, espero que vocês tenham gostado. Foi um dropzinho. Só pra eu não deixar o domingo sem vídeo. Que hoje eu tive uma prova meio tensa. De concurso. E... Não, não vou deixar a galera sem vídeo, não, né, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. E... Até a próxima. Ah, que, ó. Lembrando, os outros presentes que eu ganhei aqui, ó. Presentinho do Mel, de das Mulheres Anjos. Parabéns a todas as mulheres. Isso aí. Viva nóis. Vou deixar o presentinho. Isso que foi o Mickey que deixou pra mim também. É aqui que ele deixou. Necroat Bones. Agora eu posso fazer aqueles canisters. Pra aumentar a nossa vida aqui, né, galera? Então, valeu. E até a próxima. Fui.